Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, estamos aqui com o nosso amigo Charlie pra fazer a série do Em Busca dos Dogs, esse episódio especial aí, que ele também vai usar o Car Package e vai tocar aí no mapa pra me pegar, pra ver se vem esse maldito dogs. Coloca então, Charlie, o AV, Vant de resposta e cesta básica? Já tá tudo, tá Vant, caixa e dog. Tá, deixa eu arrumar aqui. Calma aí que eu tenho que botar, deixa eu arrumar minha classe. Engenheiro, aí show de bola, vou com a, com essa camuflagem do dólar. Então a gente vai dar um corte aqui, quando achar a partida eu volto galera, guardem aí. Voltamos aqui galera, Domination no mapa Nuketown, vamos pegar aí 300 quem é Package. Bora lá, vai vir o dogs hoje ou não? Vai vir o cachorro. Vamos embora então. Vamos partir pra B já. É tu host? Quem que é o host aí? Sei lá, acho que não sou eu não. Ah, vamos partir pra B aqui, Charlie. Vamos lá, vamos lá. Ah, está, para de me travar. Olha o cara tocando fumaça. Tocando fumaça, velho. Do nosso time aí, o cara vai tocar C4, vai ser tudo de todo mundo aqui. Não tocou, sorte. Os caras são pró, fazem isso não. Ah, tem um cara aqui. Dense, velho. Matei um. Ai, meu Deus. Salvei, salvei, salvei. Eu fugi dali, o cara não ia me matar não. Ah, olha lá o cara camperando, Charlie. Nossa, peguei o Vant, soltei o Vant aí. Caramba, que cara camper, Charlie. Onde é que tu tá? Soltei ele e o Vant também. Peguei, peguei que é Package. Calma que eu peguei, eu vou pegar o meu agora. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu só matar o cara aqui. Taca lá nascer, taca lá nascer. Calma, calma, calma. Morri, morri. Tá aqui nascer. Vai, vou nascer aqui também. Já soltei o meu também. Vai lá, Charlie, vai vir dogs, Charlie. Vai, vai, vai. Que que veio? Vant, vant. Caralho, isso vem coisa ruim nessa bolsa. Essa porra de Carpackage aí. Essa bolsa? Essa porra. Vai, matei um aqui. Tem um cara nasceres pau, tem um cara nasceres pau. Aí mataram ele, eu acho. Não, foi eu que matei. Vai, vamos avançar agora, vamos avançar, avança aí. Tem um cara na porta de outra casa, deitado, tomo cuidado. Tá de C4 lá, ó. Olha o cara na... Ah, morri pelo lado. Morri, morri pelo lado. Filha da mãe. Tem um cara pulado o carro ali. É, me matou também, esse otário. Olha o cara aqui, velho. Nossa, o cara quase que não morre. Vai, tô atrás do carro agora também. Olha o cara lá. Meu Deus, matei. O time não avança aí, não dá, velho. Tô tentando avançar aqui, velho. Ai, 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 ai. Eu tô aqui na frente da casinha aqui, cara. Todo cagado. Matei varado. Mais um, mais um. Faz uma assistência pra eu pegar o card bag. Soltei o EV. Calma, calma, calma. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Não, velho. Ah, não. Solta, onde é que soltou? Soltei ainda não. Tô correndo, vou morrer, vou morrer, morrer. Vai, solta na C que eu tô aqui. C. Caralho. Ai, filha da puta, quase matou. Olha o cara lá camperando, velho. Mata. Mata. Matei. Nossa, que eu matei esse cara sem ver ele, cara. Esse cara tá muito camper. Nós dois. Eu tô 10 barra 3, você tá 10 barra 2. Vissati. Olha, por que tu... Não, caro. Por que, velho? Não sei. Ah, não. Por que não, eu apertei pra pegar. Caralho, acho que foi porque eu apertei uma vez quadrado, tu apertou outra e trocou, certo, sei lá. Caralho. Trocaram, o roxo ficou puto, até saiu. Puta merda, velho. Vai cair a sala, não? Ah, voltou, voltou. Passou o rosto agora. Ah, ainda bem. Os caras ficam puxando o cabo aí, cara. Caralho, essa eu não esperava. Ah, os caras saíram, Charlie. Ah, tá bom. O 3 vai ser mais fácil. Ah, vamos lá. Tem um cara lá na B, lá, ó. Matei. Caramba, o cara deu um lagão, um lagaço ali que foi... Pro lado. Vou pegar essa bandeira aqui. Ah, mestre. Você é... Eu também, eu também. Ah, C4, velho. Caramba, velho. Não é bem que tiraram o C4 no O3, velho. Não tem o C4. Claro que tem o C4 no O3. Seu cara só explode quando tu... Quando... Encostam no chão. Encostam no chão. Peguei mais um. Tem um cara aqui, Charlie. Morre, filha da rádio. Peguei. Peguei. Eu vou soltar aqui no respawn deles mesmo. E vamos pegar essa bandeira aqui, Charlie. Ah. É. Vamos ver. Soltei, soltei aí, hein. Cuida pra não cair na tua cabeça que tu morre. Sério? Sério. Não, morre. O que que veio? Sentinela. Ah, passaralho, velho. Vai, entrou mais cara lá agora. Vai lá, passaralho. Lá na B, passaralho. Vai. Vamos pegar aquela B ali, velho. Ó o cara vindo lá, Charlie. Morre, demônio. Nossa, errei tudo os tiros no cara, velho. Às vezes... Ai, é o cara aqui. Da assistência, da assistência, da assistência. Calma, calma, calma. Tem um cara aqui. Tem um cara... Nossa, velho. Eu não consigo matar esse cara, mano. Tem um cara aqui, velho. Matei. Peguei, peguei, peguei. Vai, solta aí, solta aí. Ó o cara aqui, velho. Sortei na A, soltei na A. Calma, 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 calma. Eu tô na A, tô na A. Eu tô pegando o meu também. Ai, cara de LMG. Cadê? O que que veio? Ai, ele vai matar. Ai, caramba. Matei. Protege aí, velho. Tô perto do meu. Tô perto do meu. Ó o cara lá, velho. Mata ele. Nossa, o cara roubou minha kill. Eu ia pegar, velho. Dá assistência aí, Charlie. Tem um gabinetado lá do carro. De LMG. Peguei, 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 peguei. Vai lá, vai lá. Soltei. O EG aí. Deixa eu matar um pouquinho com esse negócio aqui. Morre, demônio. Morre, desgraça. Nossa, metralhei tudo ali agora. Os caras tão campeonatórias do carro lá, velho. Ah, me matou de sniper, filha da mãe. Vai, nasce logo. O que que veio? O que que veio? Nossa, guardião. Vai, vou mudar. Não consigo trocar. Não tá dando pra trocar? Acho que alguém já trocou. É, tem alguém trocando, Charlie. Acho que tem alguém trocando, velho. Ah, o cara me matou de sniper mentiroso lá, velho. Eu acho que o filha da puta é o nosso time que trocou aquela hora. Será, velho? O cara foi ser tão burro assim, não. Ah. Você quis trolar hard. Sei lá. Acabou a primeira rodada. Show. 20 barras, olha aí. Tá bom, acho que eu peguei uns 3 pra carpega, já acho. Olha aí a final kill. Mais a... Olha. Esse cara é cego de 12. Puta merda. Olha só, velho. Só eu 3 barras. Impressionante, cara. Impressionante. Vamos lá. Deu mal um pouquinho, eu pego o outro. Vamos pegar essa bandeira aqui, Charlie. Vamos lá. Ó, peguei o AV. Não, o AV não. Mas falta pouco. Botei o guardião ali na abertura da porta. Vamos subir aqui. Vamos ver. Ai, tem o cara me... Ah, filha da mãe, cara. Cara, você olha atrás. Olha, cara. O cara joga de LMG, velho. Ah, tô na B. Tô na B, Charlie. Vem na B. Matei o cara na A. Morri na B. Tem cara na B lá. O cara pegou o AV, velho. Vai, vai, vai. Cadê os caras? Mataram ele, eu acho. Cadê o cara, velho? Matei. Tem um cara campeonando aqui. Cadê ele? Matei varado. Chupa. Chupa. Vamos atirar naquele carro lá. Vamos ver se mata alguém. Explode carro. O carro tá explodindo há muito tempo, velho. O vermelho não. Tá sim. Caralho, aqui na minha tela ele não tá, velho. Ah, qual o vermelho? Qual o vermelho da B? É. Ah, o da B já tá explodindo há muito tempo. Aqui pra mim não tá. Bugou. Hard. Depois tu vai ver na gravação. Ai, ai, ai. Ai, eu tô morrendo aqui. Eu vou morrer. Falta pouco. O cara vai matar. Tá nas minhas costas. A filha da mãe matou nas costas de 12, cara. Ah, eu ia pegar, mano. Caramba, vai. Agora que explodiu o carro. Tô na B, tô na B. Matei o cara aí. Ai. Ai. Tem um cara aqui, Charlie. Nossa, velho. Matei e morri, cara. Tem um cara aqui no nosso respawn, velho. Ele tá tentando subir na casa. Matei. Matei não. Acho que a senha ela matou ele. Ai, ai, ai. Mata, mata a filha da mãe. Vai, agora eu vou ficar atrás desse carro aqui também, porque os caras tão muito camper, velho. Olha o cara aqui. O cara atrás do carro, velho. Ah, tá lá. Ah, me matou, velho. Caramba, os caras só ficam atrás dos carros de LMG, cara. Vai, volta o 29. Ai, eu vou morrer pra ganhar nada. Ai, fugir, fugir, fugir. Ai, C4. Caramba, os caras tão muito lixo, velho. Olha aqui o cara deitado. Aonde? Me matou na B deitada. Acho que alguém já matou ele já. Ai, vamos lá. Vamos pegar mais carros. Pera aí que dá tempo. Esses caras, velho. Double kill. Tem um cara na... Tá em cima da casinha esse cara, velho. Ele tá em cima, Tiago. Porra, velho. Que mentira, né? Parece que ele tem mais vantagem que eu. Lag, cara. Isso é lag. Cadê o cara, velho? O cara nasce tacando granada, mano. Taca a mãe. Mata, mata, filha da puta. Morre. Caramba. Caramba, eu vou morrer. Falta pouco, falta pouco. Cadê os caras, velho? O Unicóptero aí no céu, ó. É, o Carpack, eu acho. Ah, não. É o Antidiscóptero. Ah, eu vou morrer pra ganhar nada. Não, velho. Caralho, nunca foi tão difícil pegar um Carpack de cara. Esses caras, eles tão muito apelão, velho. Mata, mata, mata. Matei. Caralho, o cara do nosso time tá... Dá uma pica mesmo aqui, cara. Caramba. É que os caras não avançam. Aí a hora que eles avançam, vem de 5, 6, aí fica foda. Vai, agora é Spaw Trap aqui neles, ó. Nossa, que filha da puta. Vai, tô aqui na bandeira, Thiago. Nascer. Foi aí também. Vai que eu vou pegar, vai que eu vou pegar, vai que eu vou pegar. Aí, mais um. Show. Vai, eu revi pra galera. Deixa eu pegar aqui minha máquina de guerra. Ó, já tem um cara vindo aqui, velho. O cara foi embora. Peguei, quem pega? Vai, toca aqui atrás que eu tô aqui. Ó, sentinela. Ah, guardião, cara. Hoje não é dia de pegar Carpacket, cara. E vir coisa boa. Vamos tocar nessa casa. Vou botar aqui nessa casinha. Vou tacar aí. Toca aí, toca aí. Tem um Carpacket aqui. AGR. Ah, velho. Olha isso, cara. O cara roubou? Não, era dele. Mas eu troquei pra um AGR pra ele. Aí, vamos ver. Eu comprei sentinela. Guardião. Tocou? Veio sentinela e pôdei o guardião. Ai, cara. Nossa, matei o cara varado lá. Tem um cara aí matando aqui. Ai, ai, ai. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, C4. Caralho, velho. Caramba, mano. Os caras são muito apelão, velho. Vamos lá, eu quero matar... Ah, não vai dar tempo de matar 50. Vai, vai, vai. Cadê os caras, velho? Olha o cara aqui. Dá tempo de matar 40? Ah, não vai dar. Não mato, não. Não morri, não. Ah! Meu Deus do céu, cara. Tá muito foda de pegar a Carpacket aqui, velho. Ai, matei um. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a indigração. Do vídeo e do canal. E deixa um comentário que deixaram desse vídeo. Não foi dessa vez que a gente conseguiu pegar o Dogs aí. Mas valeu pela presença aí, Thiago. Se despede aí. Valeu, falou. Tchau, até mais. Fui. Valeu. Falou. 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 Obrigado.